Olá, estamos aqui em um vídeo para o meu canal Herocraft, um vlog para apresentar a gente. Na verdade, eu não estou com meus outros amigos aqui, só estou eu mesmo, por causa de uma coisa. O Tony acabou de sair daqui, mas o Igor também, mas vamos lá. Meu nome é Douglas Vitor, o nome dos outros é Tony, Antony na verdade, e meu é Douglas Vitor com o Balquine. E o Igor, eu não sei o resto do nome dele, que é Igor Gomes, só isso, pessoal, é que eu estou meio envergonhado de gravar o primeiro vídeo, sozinho, né, eu tentei fazer um vídeo com o Igor, não deu certo, por causa que ele ficava pegando o celular e ficava rodando, lá, 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 e cantando isso, é chato pra caramba. Tá, pessoal, eu tenho oito anos, o Tony tem onze, e o Igor tem nove, vai fazer dez. Eu vou fazer nove, pessoal, e estou fazendo uma série no YouTube. A gente vai fazer vídeos de Minecraft, de tiro, Aero Truck, coisas que vocês pediram em comentários que vocês gostam. Ah, pessoal, quem deu essa inspiração de a gente fazer um canal, foi Resende Vível, foi Guilherme Oz, foi Juliana, foi... Foi pessoas de Minecraft, que fazem os vlogs, essas coisas, foi isso que deu inspiração a gente. Mas, pessoal, esse vai ser um vlog curto mesmo, quando a gente ir pra Santa Cruz... Então, vai pra Santa Cruz, por causa que outros lugares a gente gosta muito, né, pra Santa Cruz... Então, uma coisa legal, a gente grava pra vocês... A gente vai fazer séries de... De, vamos ver... Séries de Minecraft, como vocês podem ver... Mais Minecraft PS3, para baixar o meu... Minecraft celular, Pocket Edition... Ahn... E o Igor vai fazer no computador, só ele que tem computador. E o Tony, só que é impossível baixar o Minecraft no computador dele. Tá, pessoal? Vai... Vai ser muito legal... Ter inscritos... Se vocês... Querem... Participar... Do nosso grupo... Do... Facebook... É... Herocraft, tá? Herocraft... A gente vai deixar ele aberto sempre... Aberto... Pra todo mundo ver... Não como o Rezende Vilianos... Na verdade... Tazercraftianos e os Rezende Vilianos... E deixar no grupo fechado... Mas a gente não... A gente deixa, entendeu? O grupo oberto... A gente deixa pra vocês verem... Opa, caiu meu celular aqui... Pra vocês verem... Pessoal, a foto... A gente não vai botar ainda, por causa que a gente não tem uma foto... Então... É isso, pessoal... Falou... Falouzes... Tchau...